Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não se encaixou O erro dela foi não ser você Mas ela ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não chore não Vou cantar pra que você Vem, ó meu bem Não chore não Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele